Michael, qual sua comida favorita? Michael, qual fruta você mais gosta? Michael, você quer ganhar um presente de aniversário? Michael, o que você diz quando se machuca? Michael, o que você fez ontem à noite? Michael, o que você diz quando vê alguém que você conhece na rua? Michael, você gosta de fazer turnê? Michael, qual palavra o mineiro mais fala? Michael, você prefere o chocolate branco ou o marrom? Michael, qual marca de sorvete você mais gosta? Michael, o que você usa para se limpar depois de usar o vaso? Michael, o que você sente quando fica muito tempo sem comer? Michael, que barulho a cabra faz? Michael, o que você comeu hoje? Eu não sou fechou.